Não fica marcado aí. É que não vai conseguindo nada, mano. Vai lá por cima, cara. Já tem lá em cima. Então, caralho. Sobe e vai comendo de cima. Aí tu vai ficar só marcando aí os caras estão em cima. O que foi, Zé? O que foi, Zé? O que foi, Zé? Beleza, tu vai ficar aí. Bora ver. O que é que tu vai fazer? O defuso tá lá na lava do caralho e tu vai ficar marcando aí. Agora sim, aqui, pô. Eu matei ele de cima. E tem outro caído. Tá todo mundo em cima, filho. A ela, a Caíde. Tá tudo ralfado. Ai, meu Deus. Olha lá, olha lá, caralho. Caralho, foi mal, foi mal, não vi. Tô sem óculos. Ai, pai, para. Bota o óculos agora. 4K, bebê. 4K.